Olá, boa noite! Nós somos o segundo C e o nosso tema é o desaparecimento do folclore. Na dança nós vamos representar o Boto, o Saci, a Iara e o Curupira. O nosso principal objetivo é fazer com que o folclore brasileiro não desapareça. Flori, o que é isso? Obrigado. Obrigado. Oi! Oi, eu te conheço? Se você conhece as minhas lendas, você me ama? Lendas? Eu acho que já ouvi minha avó falar sobre isso, mas eu não quero saber. Tá, mas o que é isso? O celular. Tá bom, mas o que ele faz? O que você quiser. Tá, mas o que você tá fazendo? Ah, eu tô assistindo Frozen, sai. Frozen? O que é isso? Frozen, você não conhece? Eu sou muito mais eu. Quem é você? Eu sou o Curupira. Tá, e o que é isso? Vem comigo. Ah, não. Tá bom. Tchau. Vem, tem folclore na palestra. Palínteses, está em festa. Dia azul, vamos brincar. É junho, a estrela te convida A viver a liberdade desse amor Da dança, dois pra lá e dois pra cá Da força, do batuque, do tambor Capixosa, sempre a chama da fogueira No terreiro te espero o ano inteiro Sentimento verdadeiro, meu vencedor Sou cadenciado, tatuada Vem exaltar os povos da Amazônia Ah, prefiro pro E aí Menino o que fazer com o seu rebolado? Aia Menino o que fazer com essa saia rodada? Aia Se o tambor começa a tua saia Gira o mundo inteiro para pra te ver menina Me diz o que fazer com o teu rebolado? Aia Menino o que fazer com essa saia rodada? Aia É Natal, mas no couro essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó, sei que a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado O curimbó, sei que a ginga do teu rodado Menino, o que fazer com o seu rebolado? Ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, 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 ai Todo mundo balança no teu bailado Curimbó segue a ginga do teu rodado Por favor, por favor, sim, por favor Canta meu povo, canta com muita alegria Que essa folia não tem hora pra acabar Cheguei meu povo pra cantar com alegria Nessa folia cheguei pra comemorar Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra nos trazer alegria Nós somos, somos a mesma família Nós somos, somos a mesma família Oh, arigarato Oh, bah, oh, bah, oh, bah Oh, my God Transcrição e Legendas Pedro Negri